vontade. Primeiramente, quero agradecer a Deus mais uma vez que pelo dom da vida, se não fosse Deus não estaríamos aqui, agradecer também aos meus pais, minha família, minha esposa e meus dois filhos, eu sou casado a fazer 22 anos, tenho um filho de 19 anos, Pedro, e um filho de 13 anos, a fazer 14 anos, Davi, e graças a Deus a paz reina na minha casa, e através disso, desse trabalho maravilhoso para o Conselheiro Tutelar, quero levar a minha experiência, fazer o melhor pela nossa Serra do Ramalho, porque o Conselheiro Tutelar, ele não pode ficar só no seu setor, tem que ficar em toda a nossa região, falar para o Peço do Puto, para todo o povo de Serra do Ramalho, que no dia 1º de outubro, volte no candidato, que vai governar com sabedoria, como muitos aí publicaram, me agradecendo, agradeço também aos nossos ouvintes que dispuseram desse seu tempo para estar nos ouvindo nesta noite, também eu sei que tudo isso vai ser para melhor para nós. Eu, desde quando eu tenho meus filhos, eu sempre fui um pai presente nas escolas, dentro de casa, nos ensinos, hoje meus filhos são, tem uma honra para dizer que são respeitosos, né, e também, isso eu quero levar a minha experiência para todos esses jovens adolescentes, eu tenho um projeto em papel, a respeito da parte musical, que leva o meu conhecimento da área musical para os nossos jovens, nossas crianças, que eu tenho certeza que isso pode também gerar um mercado de trabalho para os nossos jovens e nossas crianças, tanto na área da partitura musical, como em alguns instrumentos musicais também, que eu sei que tudo isso vai fazer benefício para nossas crianças e nossos jovens também. Então, no dia 1º de outubro, volte seis, volte Gilson.